E aí galera, aqui é o Corjão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox de hoje Esse Xbox é especial de fim de ano, comemorando o nosso mais de 300 inscritos em apenas 3 meses de vida Isso mesmo, nosso canal só tem apenas 3 meses de vida e já alcançamos a marca de mais de 300 inscritos Graças a vocês aí que tem compartilhado o nosso canal E eu espero que continue assim, porque a partir do ano que vem de janeiro, a primeira semana Já vou trazer novidades pra vocês no canal Vai ter agenda fixa aí do TudoXbox New, agenda fixa do TudoXbox Dicas E novos quadros aí para o canal Então, se você ainda não é inscrito, tá chegando agora o nosso canal Se inscreva, compartilha e dá aquele like aí Que a partir de janeiro as coisas vão mudar por aqui E se Deus quiser pra melhor E aqui é o Corjão, dando aquele muito obrigado mesmo E desejando a todos os nossos inscritos aí E a você que ainda não é nosso inscrito aí Um feliz ano novo aí E que 2016 seja melhor pra cada um de nós E eu vou ficando por aqui Fui!